Música Unidade para barrar os ataques do capital contra a liberdade de organização dos trabalhadores. Esse foi o objetivo do segundo encontro internacional de montadoras. O evento aconteceu em Gravataí, no Rio Grande do Sul, entre os dias 14 e 16 de outubro. O evento reuniu dirigentes do Sindicato Americano UAW e da Força Sindical do Estado do Paraná, de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além da troca de experiências, os diretores debateram a luta, os desafios e as estratégias de cooperação e organização sindical nos dois países, principalmente nas montadoras. O encontro é uma extensão do Seminário Internacional de Organização Sindical, que foi realizado em março deste ano em Curitiba, como forma de fortalecer o intercâmbio e as ações entre brasileiros e americanos. Esse encontro nasceu pela perseguição dos trabalhadores no Mississipi, na empresa Nissan, e que foi solidariamente abordada pelos principais sindicatos metalúrgicos no Brasil. A partir daí, nasceu a necessidade de nós discutirmos as condições e as organizações de trabalho dentro dessas empresas. Principalmente a organização sindical, onde empresas como a Nissan, nos Estados Unidos, tem uma política anti-sindical. Com isso, nós trazemos para os seminários como este, que é a segunda edição, a discussão da liberdade e organização sindical dentro dessas empresas. E isso faz com que o movimento sindical nas montadoras passe a se fortalecer. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, que participou da abertura do encontro, falou da importância do evento e lembrou a luta e dificuldades dos trabalhadores da fábrica do Nissan nos Estados Unidos. Nós sabemos a perseguição que os trabalhadores sindicalizados sofrem no Mississipi só pela empresa Nissan. No resto do mundo, a Nissan respeita os sindicatos, respeita os trabalhadores, mas lá nos Estados Unidos, que a maioria de nós brasileiros estima como exemplo de sindicalismo, nós estamos vendo que os patrões lá estão comprando essa briga com o sindicato. E nós somos solidários aos trabalhadores, vamos fazer ações de solidariedade, como já fizemos nesses últimos dois anos, mas estamos aí dando apoio aos companheiros da Nissan, trabalhadores que estão sendo perseguidos, impedidos de se filiarem ao sindicato lá no Mississipi. O anfitrião do evento, Valsir Ascari, o quebra-mola, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, agradeceu a presença de todos. Olha, nós entendemos que esse é um evento fundamental para as trabalhadoras, e mais eventos com essa envergadura devem acontecer no país. A gente não faz nada sozinhos, então acho que a vinda dos americanos foi fundamental, mas a questão dos trabalhadores, das montadoras ligadas à força sindical aqui no Brasil, para nós também é fundamental. Para Richard Bensger, representante da UAW, a integração entre trabalhadores dos Estados Unidos e do Brasil é um exemplo de solidariedade na luta pela melhoria das condições de trabalho. Para a gente é super importante estar no Brasil. Estamos aqui para demonstrar também o nosso apoio e solidariedade neste momento, assim como muitas vezes os brasileiros mostraram sua solidariedade com a gente. Nós temos uma luta muito grande com a Nissan nos Estados Unidos, e a solidariedade e apoio dos brasileiros tem nos ajudado, inclusive fez com que dois trabalhadores tivessem seus empregos de volta. É importante ressaltar que os sindicatos brasileiros, principalmente os da força sindical, são muito criativos e inteligentes na luta. Isso é uma coisa que a gente não tem nos Estados Unidos. Vou voltar para o meu país, levando toda essa carga de informação e experiência para os trabalhadores de lá, diz Richard. Sindicatos participantes também ressaltaram a importância do encontro. Estamos aqui hoje em Gravataí, conseguindo trazer pessoas de fora dos Estados Unidos para fazer parte disso, para a gente trocar uma cultura. Então isso vem somar em nível de montadora. Eu acredito que todo mundo que vai sair daqui hoje já vai sair com uma grande experiência para negociar. Acho que essa troca de ideia de cultura só vem fortalecer esse evento nosso. Tudo que se faz em prol dos trabalhadores é bom. E a gente se atualiza num tipo de desencontro desse, porque cada região tem sua peculiaridade. E o que está sendo passado aqui hoje, principalmente hoje em dia 16, realmente acontece na nossa região. Nessa troca de experiência a gente espera desenvolver o movimento sindical como um todo, tanto na nossa região quanto a nível nacional. Quem abriu o ciclo de palestras foi Luiz Moan, presidente da Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfávia, que focou sua fala sobre a crise no Brasil. Para Moan, o que tem travado a economia do país é a crise política. Nós estamos assistindo nesse momento, é uma crise política contaminando o ambiente econômico. O que nós esperamos, nós como setor, temos defendido a importância do ajuste fiscal, do ajuste macroeconômico, mas também temos defendido que há necessidade de um grande pensar Brasil. Eu acho que nós precisamos parar e extinguir essa crise política, pensarmos Brasil para voltarmos a ter uma retomada no nível da nossa atividade econômica. O presidente da Anfávia falou ainda sobre o que é preciso para a retomada econômica. O que nós precisamos agora é que, na parte do ajuste fiscal, seja tomada uma decisão o mais rápido possível, seja qual for o caminho, mas nós precisamos de uma decisão, eu goste ou não de uma medida, mas que ela seja tomada. Esse é o aspecto que nós esperamos o mais rapidamente possível. Para Moan, é preciso a união entre trabalhadores e empresários para ajudar o país a sair da crise. Lembrei já duas vezes anteriores em que capital e trabalho se juntaram e nós conseguimos reerguer não somente o setor automotivo, mas a própria economia brasileira. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, tem visão parecida. Nesse momento o país passa por uma grave crise, é momento de sentar, e nada melhor que sentar junto com os empresários e junto com os trabalhadores, para a gente debater e ter proposta para essa crise. Nós sabemos, a crise não foi criada pelos trabalhadores, mas os trabalhadores têm a responsabilidade também de participar e fazer sugestões para que nós possamos sair dela.